Amoriquita 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 Olha aqui Amoriquita Olha aqui ó Vamos fazer direitinho ó Tampa Pega a tampa Coloca a tampa Colocou a tampa Agora vamos tirar a tampa É uma bola que você vai jogar Jogar o tênis Ó, 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 ó Tirou a tampa Tirou a tampa Tirou a tampa Isso Agora vamos abrir Bota o dedinho aqui Ó Ai nininha Olha aqui ó Ó, ó Ai nininha Segura Segura Ai nininha Segura a bola Segura a bola de tênis vai Ó, ó, ó Ai Que legal Olha que legal Meu amor Olha que legal 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 Três bolinhas Nininha Olha que legal Olha que legal Olha que legal Meu amor Vamos jogar Gostou? Gostou da bolinha? Gostou? Gostou? Vai jogar muito, né nininha? Jogar muito tênis Vai chata Vai chata Tchau 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 Tchau